Perguntaram por que as batatas fritas estavam tão crocantes e saborosas. Já curte o vídeo e comenta o que achou da receita. Comece cortando 3 batatas grandes. Corte em fatias grossas, em seguida em tiras finas, assim como eu fiz. Você já conhece o aplicativo Aquela Receita? Ele está disponível para Android e iOS. Desce nos comentários e baixe agora mesmo. Agora passe as batatas cortadas para uma tigela grande. Em seguida, acrescente uma colher de chá de sal, duas colheres de sopa de açúcar cristal, adicione também água gelada o suficiente para cobrir totalmente as batatas, por fim, acrescente uma xícara de chá de cubos de gelo. A medida da xícara que estou utilizando é de 240 ml. Agora, com a ajuda de uma espátula, misture tudo muito bem. E deixe as batatas descansarem na água por 20 minutos. Após ter passado esse tempo, com a ajuda de uma peneira, escorra toda a água. Em seguida, passe as batatas para um pano. Seque todo o excesso de água e reserve-a aí ao lado. Deixe aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Para o próximo passo, em uma tigela média, peneire uma xícara de chá de farinha de trigo e uma xícara de chá de amido de milho. Você já tem o nosso aplicativo Aquela Receita aí no seu celular? Ele já está disponível para ser baixado. Eu vou deixar o link do aplicativo aqui nos comentários. Corre lá e já coloca para baixar. Em seguida, passe as batatas para dentro da tigela e misture bem para que a farinha e o amido agregue. Após ter feito isso, com a ajuda de uma peneira, retire o excesso de farinha e reserve em outro recipiente. Se você chegou até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita. Então, já clica no botão compartilhar e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Para você, não vai custar nada. E para nós, vai fazer toda a diferença. A partir desse processo, você pode armazenar as batatas em um saquinho plástico e congelar. E quando quiser comer deliciosas batatas, já vão estar prontas no seu freezer para apenas fritar e se deliciar. Elas congeladas têm validade de 30 dias e quando for fritar, não descongele antes. Chogue direto no óleo quente. Para fritar, em uma frigideira grande em fogo médio, acrescente 1 litro de óleo. Quando esse óleo estiver quente, acrescente as batatas e deixe fritar por 6 minutos. Após ter feito isso, retire as batatas do óleo e deixe escorrer em um prato com papel toalha. Aquela receita já está pronta. Você pode se servir e se deliciar. Eu espero demais que você tenha gostado dessa receita. Agora eu vou voltar lá para os comentários e continuar respondendo a todos que deixaram o nome da sua cidade e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Até a próxima receita. Tchau!